Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Escuta, ó Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando ciróquio Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando ciróquio Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender com o amor não é brincadeira Bota para aquele scratch que te magoou Beijo E você de bobeira som ninguém na geladeira E você orde E você de bobeira som ninguém na geladeira E você de bobeira sem ninguém na geladeira